Olá pessoal, vamos continuando o nosso Let's Play Dungeon City Finalmente saímos dessa Glitter Girl ali E já conhecemos um pouquinho da região dado que vocês viram no último vídeo, no final do último vídeo que eu acabei morrendo Chegamos até a cidade ali só com um sobrevivente para depois finalmente chegar Aqui tem um... Tem um caminho aqui, né? Pera... Ah, dá para subir sim Aqui... Vamos subindo O menino deve estar cheio de monstro aqui em cima Não diz Ah, caramba! Que medo da manhinha morreu Morreram todos! Só subiu a monhinha Vamos... Vamos retomar então Isso! Opa! 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 E indo por cima eu acabo perdendo aqui. Isso. Só que antes vamos lá. Certo, acho que está todo mundo protegido agora. E aí? O que é isso? Isso! Isso, bom, bom! Muito bom! Vamos transmutando aqui, o que já não serve. Vejamos... Staff em vão, vejamos aqui. É, não preciso desse boné... Que não faz nada aqui. Aqui, pegamos Staff. Vejamos aqui... Esse também tem aquele boné. Nútil. 13, 17, 12. Vejamos... Vamos transformar isso aqui. E agora, pegamos tudo. Simples assim. Agora que já acabamos com o inimigo, vamos dar uns... Um save intermediário. E vamos seguindo em frente. Ok. 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 uns pés... Vamos... Vamos lá. Vamos... Lá, tia. Tão junto. Amor. Aqui, vamos lá. Tão junto. Achei aqui. Nem vamos me jogando enquanto eu amo isso. Certo. Vamos lá. Aqui eu falei para todo mundo para atacar ao mesmo tempo, porra. Vamos lá. Isso, ajeitem ai. Tem um caminho aqui do lado. Não deve ter uma armadilha. Não disse? Volta, volta, volta! Vamos lá. Certo. Sasuke sabe o todo e a mãe todo. 33 de 51. É o que vai além disso. É, pelo jeito não. Não ainda. Vamos subindo aos poucos aqui. Opa! Ah sim, aqui é o lugar onde eles estão se escondendo. Isso. Agora temos um lugar bem vasto. Volta, volta, volta! 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 Não! Não! Não se afasta, porra! Volta! Volta! Solta! funda! ai morra o caralho volta volta porra mas é inútil esse cara certo agora sim, vamos ressuscitá-lo oi 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 é nada vamos vamos seguindo em frente por enquanto ali onde nós achamos os lobos oi 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 Isso. Vamos só transformando aqui. Isso. Opa. Lacerno para lá. Deixamos destreza. Quarenta e quatro, cinquenta e um. Acho que por enquanto nada. Vinte e três, vinte e quatro. Dez, três. Certo. Vamos dar mais um passo. Eu tenho um segundo caminho ali. Mas vou seguir o Glacerno para... Simplesmente o amigo Nora. Projeto no quarto. Música Por que está um zoom tão baixo aqui? Oh coisinha Bem acho que Vamos ter que resgatar o nosso burrito Dessa forma já atiçou todos os inimigos Então Emboscada Não é para ter emboscada no caminho Vamos lá 5 6 106 de gold 5 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 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 11 12 13 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 16 15 15 18 19 20 20 12 16 16 20 15 16 24 Vinte e quatro aqui. Vinte e quatro aqui. Toda cura possível aqui. Transmutação. Agora sim, vamos... Nossa, olha o tamanho do nome do arco. Close. Trinta e dois. Não posso nem... Nem arma direito, velho. Agora podemos ir lá para Glacerno. Tranquilo. Seja bem. 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 Veja. Seja bem. Please. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Poções... Spells... Vamos... Jogando... Boa sorte para você então, e tentem ficar quente. Vamos... Vamos dar uma olhada nos equipamentos que cada um tem. Chapelo 4... 7... 15... É... Temos 1 para 15... Vamos... Calma ai... Vamos... Oh, hello again! Ok, chapéu... Aparece um chapéu um pouquinho... Colar! Assim... Você entrega aqui, e você... Dá o chapéu pra ele... Quatro... Quatro de defesa... Quatro de defesa... Dois de defesa, mas... Aqui... Defesa igual a quatro... Força três... Ah... Já tem... Já tem a força... Vamos... Vamos... Tirar aqui pra ele... Três... Dois... 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 Três... Três... Acho que aqui, dá pra jogar tudo... Oh, hello again. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ah, esse... Esse é 44, tá... Aqui... Aqui é a força 3. Isso aqui passa pra cá. Aqui... 15, força 15. Por que diabos esse aqui tá... 25, 47. Esse aqui já dá pra... 7. 7. 7, Mrs. Dar, Morton Tonin. 7, Mrs. Dar, Morton Tonin. 8, Mrs. Dar, Morton Tonin. 17. 8, Mrs. Dar, Morton Tonin. Só deixa mesmo os... Os que vai usar. 4, 5. 1, 2, 3. Dá pra tirar esse e colocar esse. 11. 11. Esse tá longe, então. Vamos... 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 Só com... Aqui... Aqui... 3. Esse... Ola ação... 3. . 5. 5. Aqui as magias dele. Spells, Ice Shard, Old Creature, Iron Feast, Ressurrect, Namacheng, Sino, Freak, na verdade não tem muita... Não tem mais muita magia que se possa utilizar aqui. Só os screws que eu estou comprando aqui porque não... Porque não é... Boa sorte para você, então, e tenta ficar calmo. Ok. Ok. Pages... Mistlife aqui. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um de destreza. Um, um de destreza. Acho que um de destreza é melhor do que um... Certo. Aqui. Ah, não é pra ter um... Certo. Dois. Dois ressurrect. Força doze. Destinando dezesseis. Aqui é a última que não tem. Agora vamos novamente. Oh, hello again. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vejamos. Certo. E aqui. Can't see any if a customer... Blá, blá, blá. Can't see any if a customer, blá, blá. Onoki. E quem é o Onoki? É esse cara aqui. O Onoki. O Onoki. O Onoki is going to... Enquanto... Ele... Ele... Tá fazendo... Mas eu tenho certeza que ele encontra aí. Ah, você é muito gentil, estranho. Um... Mas eu tenho que... Um... To... Um... Um... Um, um... 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 Volto aqui. Bem pessoal, acho que eu vou encerrar o episódio de agora. Então, até mais.